Nós as moleque do problema, elas a viste já que é graça Nós as moleque do problema, elas a viste médica Mas é o Trump, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, me estireme, peita pra ver se a firma é forte